Os três candidatos à reitoria da Universidade Federal de Santa Maria realizaram na terça-feira os dois primeiros debates oficiais preparatórios à eleição dos dias 2 e 3 de julho. À tarde, Paulo Burman, da Chapa 1, Felipe Miller, da Chapa 2 e Eduardo Rizzati, da Chapa 3, apresentaram suas propostas e confrontaram ideias no auditório social do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. Após uma apresentação inicial, os candidatos fizeram perguntas entre si e responderam a questionamentos da plateia sobre temas como a expansão da UFSM, descentralização do vestibular, o programa de reestruturação e expansão das universidades federais, o REUNE, proposta pedagógica, execução orçamentária e infraestrutura. Cerca de 300 docentes, técnicos administrativos em educação e estudantes acompanharam o debate. Quem ficou de fora do auditório, pôde assistir ao encontro em um telão. A avaliação do público foi positiva. A gente está bem atento, até o DCEL, os diretores acadêmicos da universidade estão puxando uma campanha para a galera participar dos debates, participar da votação. A gente tem o peso de 33% dos votos, então é bem importante nós estar conhecendo as propostas e vendo qual é a melhor para o nosso campus aqui de Frederico Westphalen. Esse debate é muito importante para nós ouvirmos as propostas dos candidatos, a ideia deles, a visão que eles têm sobre o nosso campus aqui de Frederico Westphalen. Isso só vem a somar e engrandecer ainda mais esse processo que é muito importante dentro da universidade. À noite, o debate foi realizado no auditório do prédio da FINEP, na unidade do Sesnores de Palmeira das Missões. Novamente, Paulo Burman, Felipe Miller e Eduardo Rizzati trocaram questionamentos e responderam às perguntas do público, que também foi de aproximadamente 300 pessoas. A oportunidade de apresentar suas propostas às comunidades acadêmicas das unidades da UFSM foi destacada pelos candidatos. Essa é uma oportunidade ímpar, a gente que tem já um conhecimento razoável sobre esses dois campos da nossa universidade, estar aqui hoje, nesse processo de debate, apresentando e discutindo aquilo que nós pensamos para o futuro dessa universidade, é uma satisfação imensa, porque nos coloca mais próximo ainda da comunidade e nos oferece a oportunidade de interagir, de ouvir quais são as expectativas da comunidade, quais são os questionamentos e colocar o nosso ponto de vista, para que todos, no dia 2 e no dia 3 de julho, assumam uma posição conscientes e conhecendo as informações e as posições de todos os candidatos. Acho que essa é a grande contribuição que se põe num espaço como esse. Muito importante, principalmente porque aqui nós temos uma história bastante grande desde a implantação e poder mostrar o que nós fizemos, o que nós queremos para que elas sejam mais no UFSM, é bastante importante. Então a Chapa 2 está muito honrada de poder estar aqui e principalmente também poder estar participando em outros locais, através da multiweb, divulgando a nossa proposta e debatendo com os outros candidatos também, para que efetivamente possa esclarecer tudo o que a universidade merece ter nesses próximos quatro anos. É um momento muito importante que a gente consegue vir aqui, Frederico e agora em Palmeiras das Missões, apresentar as nossas propostas e dialogarmos e conversarmos sobre as questões que afligem esses campos. Os debates em Frederico Westphalen e Palmeiras das Missões foram mediados pelo jornalista Cândido Otto da Luz e foram transmitidos ao vivo pela Rádio Universidade AM e pela equipe do canal multiweb da UFSM. A coordenação dos encontros ficou a cargo da Comissão de Consulta à Comunidade, que é integrada por docentes, técnicos administrativos em educação e estudantes, e é responsável pela condução do processo eleitoral. A avaliação da comissão é positiva, eu acho que os debates cumpriram com o objetivo, que era a comunidade do SESNORS tomar contato com as candidaturas, transcorreu da forma como nós tínhamos planejado, sem nenhum evento que pudesse denegrir, vamos dizer, o debate e sem problema nenhum eu acho que atender os objetivos.